Senhor Presidente, senhores membros da Comissão da Verdade, senhores e senhoras presentes, companheiros presentes, eu tanto vejo aqui tantos companheiros caros, família, nosso querido Mário Alves. É muito difícil a gente conversar sobre essas coisas, contar essas coisas ao nosso terapeuta, é muito difícil fazer isso em pequenos grupos, diante de uma plateia dessa, num púlpito, é muito, muito difícil falar. Eu peço licença a todos para eventualmente gaguejar, eventualmente me emocionar, mas eu vou tentar cumprir esse mandato. Eu iniciei minha participação política muito cedo, em 1966, no movimento secundarista aqui no Rio de Janeiro, depois passei por movimento universitário e, enfim, em 1968, eu aderi às teses de luta pelas liberdades democráticas e transformação social definida pela PLN. Então passei a militar na Ação Libertadora Nacional. Em 20 de julho de 1969, eu e o companheiro Jorge Wilson Faial de Lira, irmão do Carlos Faial, menor de idade na época, e eu tinha 19 anos na época, ele era menor, fomos presos por uma equipe da Delegacia de Furos de Automóvel, em diligência a ser fiada pelo investigador Mariel Mariscou de Matos, que talvez alguém aqui conheça, que junto com outros policiais, como Nelson Duarte, eram chamados 12 homens de ouro da Polícia do Estado. E fomos levados para a sede daquela especializada e, nesse mesmo dia, fomos submetidos a choques elétricos e pancadaria e tortura. E, por incrível que pareça, não para saber ou para elucidar a situação daquele furto de automóvel, daquele roubo, mas sim para nos explicar por que estávamos roubando o carro na área cuja chefia, cujo comando era do Mariel Mariscou. Nós estávamos roubando o carro onde o Mariel Mariscou mandava, o inspetor da Polícia Civil. Eu estou destacando esse fato, muito rapidamente, apenas para mostrar que a polícia, na época, como no passado, como é hoje, ainda utiliza a tortura como principal estratégia na obtenção de informações e confissões. Nós fomos submetidos a choques elétricos e pancadas na delegacia de furto de automóvel, tal como depois viemos a ser submetidos aos mesmos suplícios na sede da Polícia do Exército. É claro que o delegado, que o Mariel Mariscou e o outro investigador, na época, que era o Jaime de Lima, que era o titular da delegacia na época, viram logo que nosso perfil, estudante de engenharia ou outro estudante secundarista, não era um perfil de ladrão de automóvel e nos transferiram, consultaram o DOPS, então fomos transferidos para o primeiro batalhão do Cristo do Exército, o PIC, nesse mesmo dia. O PIC da PE, quando nós chegamos lá, no dia 20 de julho de 1969, era um setor militar que originalmente tratava da investigação dos crimes ocorridos no âmbito do Exército, era o pilotor de investimento de criminais. Mas naquela época estava sendo já transformado, já estava sendo adaptado para usar todos os seus recursos para repressão. É interessante destacar que quando nós chegávamos lá, na sala de interrogatório, existiam posters, fotografias no tamanho de posters de frente e de perfil de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que há pouco tempo tinham passado pelo PIC. Então, o fotógrafo lá do Exército fez aquelas fotos e colocou ali. Foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei. Em julho de 1969, o primeiro batalhão do Cristo do Exército era comandado pelo tenente coronel José Ney Antunes, já citado aqui. E o PIC, pela tornegação dos criminais, pelo tenente Duque Estrada. Um dos que foram colocados, vai estar aqui nisso. A equipe de agentes de investigação no PIC não era só de pessoal do Exército. Lá no PIC existiam, principalmente, policiais. Eu imagino a oriunda da Polícia Civil e do DOPS. E eu imagino também porque é evidente que no Exército havia uma certa rotatividade na carreira dos militares e aqueles investigadores de polícia, já antigos, é que tinham o know-how, detinham o conhecimento de como interrogar, como torturar. E por isso eles estavam lá. Na verdade, eles eram os grandes assessores. Um deles destacou-se na minha tortura e na tortura do Jorge Wilson, que era o Timóteo. O investigador Timóteo, também citado aqui, me parece que já falecido, foi o que responsava o pessoal pelo meu interrogatório, pelo meu interrogatório, pelo meu interrogatório Jorge Wilson, nesse primeiro momento. Das equipes que participaram desses primeiros interrogatórios que sofremos no Batalhão dos Exércitos, estava lá o Sargento Torres, o Sargento Antunes, os Soldados Baenas, Elias, Cruz, Leal e outros agentes da Polícia Civil, que na época eu não pude identificar, porque naquela época todos os oficiais e militares estavam em serviço com seus uniformes, com os nomes estampados, seja na camiseta, seja na gandola. Então, esses eu pude identificar. Os agentes da Polícia Civil, apenas o Timóteo é que nós ficamos conhecendo. Também fomos interrogados na época por dois agentes do Selimar, que também surgem em vários depoimentos. Uns conhecidos como Selimar e o famoso Mike, que hoje tem várias discussões sobre a identidade dele. Isso é só para... é importante destacar que essa minha prisão em julho de 69 me deu as condições, já como estudante de engenharia, de ficar, lamentavelmente, por sete meses naquele estabelecimento do exército, naquela central do inferno. E, com isso, eu pude fazer até levantamentos que estão sendo mostrados aí. Pude reconstruir as plantas e a distribuição de espaços em vários momentos, em várias situações, inclusive a época da prisão do pessoal do PCVR e o Mario Alves. Em agosto de 69, caiu o pessoal do mar. O Movimento Armato Revolucionário, liderado pelo João Estafalo Tavares, foi preso. Então, nessa época, o PIC foi muito vestido, porque as equipes tiveram que ser todas mobilizadas nas ações de investigação, de captura. E, nessa época, ele destacou-se, na liderança dessas ações, o Major Fontenelle, que eu não conheci em julho, vim a conhecer em agosto. Posteriormente, já em setembro, com a sequestro do embaixador americano, novamente, houve muita movimentação. E todos nós, inclusive eu, que era um preso mais antigo, fomos subjetidos a torturas novamente. O importante é destacar aqui, é que esses oficiais, e eu, depois que entrei na rotina do quartel, esses oficiais, como Tenente Magalhães, Tenente Correia Lima, Gomes Carneiro, Capitão Guião, Cabo Gil e outros tenentes, o Rio do CPOR, o R2, eram lotados na Polícia do Exército, faziam a função de oficiais de dia, faziam a revista dos presos e também participavam das diligências e, eventualmente, dos interrogatórios. Então, não é verdade que aqueles que havia uma divisão muito clara entre quem servia no quartel, como militar, e quem participava das operações do PIC, na época, e, posteriormente, do Tói Código. Em dezembro de 69, janeiro, é que houve a queda, então, do PCBR. O pessoal do PCBR começou a cair em dezembro e isso levou a ter a lotação completa das instalações do PIC. Não havia lugares para se colocar os presos, não havia lugar para interrogar. Foi, então, que eles começaram a interrogar os presos em qualquer área. Eu não sei se é possível, mas depois, se for interessante, por mostrar algumas imagens, me distingam muito claramente onde teria sido interrogado o Mario Alves, por exemplo, e outros. Eu, pessoalmente, nessa época, já estava em uma cela do segundo andar e a cela onde eu estava, eu estava sozinho em uma cela no campo, à esquerda da escada, pessoalmente. E essa cela, ela tinha uma porta com uma portinhola aberta e, como eles começaram a fazer a tortura dos presos, em qualquer lugar, começaram a usar a ante-sala que havia, ou o salão que havia à frente da minha cela e era lateral também, a cela coletiva, onde alguns testemunhos apontam que havia uma fresta, começaram a ser usadas para a interrogatória. Eu, pessoalmente, havia um ritual, havia um ritual antes de ligar a interrogatória, em que um oficial ou um agente chegava na porta e ele dizia Fique deitado na sua cama e não levante a linha de se autorizar. Logo depois, o oficial colocava um tapume, fechando aquela portinhola, porque ela não tinha uma portinha, e começava assim o interrogatório e a pancadaria e a tortura. Eu, como sempre fui muito teimoso, e aquela porta tinha frestas nas tábuas, eu me esgueirava o quanto possível, como eu verificava que não havia ninguém perto da portinhola, me esgueirava e olhava pelas frestas para ver o que estava acontecendo. Tem pelo menos três casos em que eu fui testemunha ocular da tortura. Brandão Monteiro, Antônio Carlos Carvalho e Apolão de Carvalho. Esses três, outros eu também pude assistir, mas não me marcou tanto. Esses três casos, eu sou testemunha ocular da tortura deles. E nesses três casos, estiveram sempre presentes agentes como Tenente Magalhães, Correia Lima e outros. Aqui já citados. O capitão do estado, hoje capitão na época, não era até Tenente depois de ser capitão, não sei exatamente que posto foi agora, era chefe do PIC na época e tinha conhecimento de todas as ocorrências nas torturas. Pessoalmente nunca me torturou, mas tinha conhecimento e sabia exatamente o que estava acontecendo na área dele. Milton, você fala e outros. Você tem como mencionar? E outros, você tem como... Os nomes que eu consegui identificar na época e alguns já em conversa com outros companheiros, essencialmente o Tenente do Estrada, o Major Fontenelle, o Tenente Correia Lima, havia também o... E me desculpem, eu tive que fazer algumas anotações, porque realmente eu tenho que guardar tudo de cabeça aqui, no momento desse, é difícil, né? Exatamente por essa situação, porque eles não tampavam na certa época com os paradrapos. E depois eu vi-os atuando nessas torturas, então eu sabia quem eram. Alguns eu não conhecia. Por exemplo, Jacarandá. Jacarandá, eu vinha a vê-lo, mas não sabia quem era. E depois me disseram, ah, aquele, assim, assim, era o Major Acandá. O Soldado Leal, como já se vê aqui, havia um fotógrafo, Lúcio, ele na época, ele era o Sargento Lúcio, também citado em alguns lugares, que fazia a parte de identificação, mas também dedicava, às vezes, a participar das torturas. Enfim, eu tenho uma série de nomes aqui, que eu poderia depois encaminhar. Mas os mais importantes são esses, são os oficiais. E o mais importante de tudo, os oficiais participavam, os oficiais lotados no patrimônio do Ministro do Exército, no PIC, também participavam das diligências e, eventualmente, das torturas. Me parece que a formação do DOI-COD, na viada de 69 para 70, houve uma regimentação de oficiais e de praças e de agentes, e, nesse processo de recrutamento e seleção, me parece que alguns oficiais que já trabalhavam lá dentro foram priorizados e aceitos nas equipes. O Mário Alves, eu não o conhecia pessoalmente. Não posso dizer, não posso afirmar e não presenciei a tortura dele. Mas a conjuntura, a situação que se faziam as investigações, a situação que atuavam aqueles agentes é exatamente essa. E é exatamente essa que foi aplicada no caso deles, que chegou ao extremo e foi à morte. O que eu posso afirmar é que, possivelmente, até ele tenha sido torturado à frente da minha cela. Lamentavelmente, em todas as oportunidades, eu tive a condição de me esgueirar e olhar. Mas, pelos testemunhos aqui apresentados, seguramente, ele foi torturado também naquela sala, em frente à minha cela. Eu acho que isso é que eu poderia tentar colaborar aqui com a comissão do esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.